Olha, para a Confederação Brasileira de Rôlei é sempre um grande prazer estar aqui em Itapema. Uma cidade que sempre nos acolheu, que virou uma grande tradição no rôlei de praia mundial. E a gente espera retornar várias e várias vezes, vários e vários anos, para que essa tradição se mantenha e que a gente cada vez receba mais estrangeiros que comecem a gostar, assim como tantos brasileiros que vêm aqui e amam essa cidade.